Hoje nós temos aqui dois animais, dois filhotes de serpente. Uma serpente é inofensiva, não tem peçonha. A outra é mortal. Vamos ver então a semelhança entre essas duas serpentes. Qual é peçonheta e qual é inofensiva? Temos duas serpentes, nasceram há poucos dias. Uma são ovíparos e outra vivíparos. Uma nasceu de ovos e a outra já nasceu inteira. Quando se está na mata ou a gente encontrar esses animais por aí, como saber a diferença? Qual eu posso botar a mão? Nenhuma. Não se coloca a mão em serpente. Principalmente se você não conhece. As duas têm comportamento agressivo. As duas mordem. Uma vai te morder e não vai te causar maiores danos. A outra pode te matar. Essa aqui, que está mais agitada, é a Boipeva. Nome científico, Xenodon merremi. E essa daqui, é a Botrops eritromelis. Conhecido como Jararaca da Seca. Ou Jararaca malhas de cascavel. Segundo a nomeação do nosso amigo Harold Bauer. O rei das serpentes. Um grande abraço a esse amigo. Essa aqui se reproduz através de ovos. E essa já nasce inteira. Já com uma ninhada aqui no Nordeste, a ninhada é menor do que em outros lugares. Isso depende muito da alimentação, da localização. Por exemplo, a Boipeva, ela pode depositar até 40 ovos. Mesmo novinhas assim, acabaram de nascer. Uma delas aqui, pode me matar. Com seu veneno. Qual das duas? Qual é a mortal e qual é a inofensiva? Essa é a Boipeva. E essa é a Jararaca da Seca. A Jararaca, no Brasil, ela está dividida em mais de 20 espécies. E ela é responsável por quase 90% dos acidentes ofídicos. O veneno desse bebezinho aqui, ela causa a destruição dos tecidos, da pele, dos músculos. E se não houver atendimento médico, um filhotinho desse mata um ser humano adulto. O nome Boipeva quer dizer cobra achatada. Quando ela se sente incomodada, ela tem esse comportamento. Ela se achata. Na verdade, essa não tem veneno. Mas é ter um comportamento muito agressivo. Ela tem uma coisa bastante interessante. É um dente no final da boca que é modificado. Exatamente para furar o pulmão de anfíbios. Que é um dos alimentos prediletos dela. Se ela pegar um sapinho, ela fura o pulmão do sapo com esse dente. Que parece uma presa de serpentes peçonhentas. Mas não tem veneno. É só para furar o pulmão para que caiba melhor na boca dela. A Boipeva. A cobra que se achata. A nossa pequena narja brasileira. Tanto uma, a nossa mortal jararaca. E a nossa inofensiva, mas estressada Boipeva. Tanto uma quanto a outra serão devolvidas agora para a natureza. Que é o lugar delas. Contamos hoje, mais uma vez, com a parceria de Sebastião Costa. O nosso parceiro de todas as aventuras. Obrigado Sebastião. Até a próxima. Juntos somos mais fortes.